Hoje vamos falar de remotas inteligentes e seu impacto na indústria de mineração e siderurgia. Eu sou o Cássio Perini, estou responsável na IFM pelo desenvolvimento do mercado de mineração e siderurgia. Desde já me coloco à disposição de todos, caso tenha algum questionamento, caso seja necessário algum suporte em algum projeto. Fiquem à vontade para nos contratar, estamos à disposição. O grupo IFM teve sua fundação em 1969, hoje somos cerca de 7 mil funcionários. Temos nossos CEOs, Michael Marhoff e Martin Bunk. Estamos presentes em 85 países, temos mais de 150 mil clientes espalhados ao redor do mundo. Atendemos fabricantes de máquina, indústria automotiva, alimentos e bebidas, siderurgia e mineração. Energias renováveis, máquinas para embalagem e máquinas móveis. Esse é um dos segmentos que nós atuamos. No Brasil, a IFM está desde 1997, tem suporte técnico local capacitado, que visita todo o território nacional. Somos mais de 70 funcionários, trabalhamos para atender mais de 4.500 clientes em todo o Brasil. E é um dado interessante que 70% dos pedidos são entregues em uma semana. Aí temos um warehouse em Guarulhos. Então, aqui nós temos alguns nossos escritórios regionais. Estamos localizados em Fortaleza, São Paulo e Joinville. Esse é o escritório em São Paulo, à esquerda, e à direita é uma imagem do nosso centro logístico. O portfólio da IFM é bem amplo. Nós temos sensores de processo, sistemas de monitoramento de condição, comunicação industrial, tecnologia de conexão, sistemas para as máquinas móveis, sistema de identificação, imagem industrial, sensores para controle de movimento, sensores de posição, tecnologia de segurança, acessórios e soluções em software. Todos os produtos possuem 5 anos de garantia e contam com a excelência da qualidade made in Germany. Ok, então nós fizemos uma breve introdução dessa parte corporativa, apresentando um pouquinho da IFM para vocês. Agora vamos entrar no assunto técnico, na parte de IO-Link. E vamos começar falando da pirâmide de automação da IFM. A IFM está presente praticamente em toda a parte da pirâmide de automação. e você vê ali a primeira, nós temos os sensores, na primeira camada, a parte de atuadores. Aqui nós já estamos com os sensores, e esses sensores comuniquem a IO-Link, que está na segunda camada de conectividade, que nós temos aqui o Master IO-Link, e as unidades de diagnóstico também, e todos os equipamentos interagindo com os softwares. Então você observa que o IO-Link, ele vai da primeira até a terceira, na parte de informação, até nos softwares. E é possível fazer essa integração do sensor ao ERP. É possível que um sensor, diante do seu alarme de temperatura, de vibração ou outro variável, possa gerar dados, gerar essa informação que você possa ter essa integração, por exemplo, com o SAP, para poder abrir uma nota, de manutenção, ou uma nota de substituição. E assim vai. O que é a IO-Link? O assunto de hoje. O IO-Link é um consórcio de várias empresas, iniciou no meados de 2006, e ganhou notoriedade em 2011, no início da indústria 4.0. É uma comunicação digital, ponto a ponto, para sensores e atuadores industriais. Então é uma comunicação ponto a ponto. Possui uma comunicação bidirecional, você tanto manda a informação para o PLC, quanto recebe informações do estado da máquina, e uma parametrização, por exemplo, para o sensor. É um sinal digital de 24 volts, e possui fácil integração com o fio de bus. Nesse slide, nós trazemos uma comparação das tecnologias, do sensor, sensoreamento tradicional, e da parte do IO-Link. Na esquerda, nós temos ali um sensor que é só on-off, e na direita, um sensor com IO-Link. O sensor inteligente, sem custo extra. A maioria dos sensores da EFM, já vem com essa, você pode notar no seu sensor, se ele tem essa marca do IO-Link, essa marcação, se tiver essa marcação do IO-Link no seu sensor, ele já possui o chip IO-Link interno, e consegue te entregar tudo isso aqui. Ele consegue te entregar um on-off digital, da saída digital, consegue te entregar múltiplas variáveis de processo, consegue ter acesso aos parâmetros, consegue escrever nesse sensor, e consegue ter o diagnóstico do sensor. Então, isso aqui é uma das características que o sensor IO-Link te entrega. Assim que faz, se nós fizermos uma comparação das tecnologias existentes hoje, nós temos sensores com saída discreta, sensores analógicos, sensores IO-Link, e uns sensores já com rede. Aí é que nós temos alguns dados para nós compararmos, por exemplo, qualidade de dados, o IO-Link, quantidade, são 32 bytes que você pode utilizar para poder enviar todas as variáveis do sensor. Diagnóstico do sensor, você tem no IO-Link e tem esses outros sensores ligados à rede, direto. Ajuste remoto do parâmetro do sensor, você pode fazer também o IO-Link como nesse de rede. Substituição automática nesses dois modelos. Cabeamento padrão, aí já entra os sensores com saída discreta, sensores analógicos, e já é um cabeamento padrão, apesar do analógico usar aqui um cabo estildado, mas podemos considerar padrão diferente desses sensores já com rede. comunicação digital que ele utiliza, complexidade integrar dele, a gente considera que é um nível 2. Ele possui uma fácil integração, não é igual ao binário, que é só colocar, você tem que fazer uma certa integração, mas é muito simples se comparado com os outros sensores. E a questão de custo, o IO-Link é muito vantajoso se comparado principalmente a esses sensores de rede e os sensores analógicos, também, que possuem são mais caros do que o IO-Link porque ele precisa de ter um conversor interno para poder processar o sinal. e os sensores também estão em questão de custo, eles se equiparam com o sensor com apenas saída discreta. E as vantagens? Para quem não conhece, esse é o IO-Link, o mascotinho da IFM do IO-Link. Observe como é que ele está tranquilo nessa imagem, tomando o suco dele e imaginando quantas proteções, quantas vantagens tem utilizando o princípio do IO-Link. Quais vantagens são essas? Você tem a questão da sem perda de valor de medição, 100%, não tem perda de valor de medição, os valores de medição são transmitidos digitalmente ao controlador, por isso o valor transmitido corresponde sempre exatamente ao valor medido. Não tem conversão ou analógico, é que você precisa converter, processar, e não tem isso, é direto digital. Troca simples do sensor, o IO-Link armazena todos os parâmetros dos sensores conectados, depois de uma troca, depois de uma troca, os parâmetros anteriores são automaticamente escritos no sensor, não é necessário consultar os ajustes do sensor requerido, isso é muito bacana. A parametrização do sensor já fica na porta do Master IO-Link, você não precisa parametrizar um sensor novo, é conectar e o Master já vai escrever os parâmetros nele. Então, isso você ganha tempo, você sai de um ambiente que pode ser um ambiente quente, um ambiente que às vezes não tem uma iluminação legal e a própria máquina já faz isso. Vários valores de medições para o controle de processo, por exemplo, em circuitos de refrigeração são normalmente gravados vários valores de processo e processados no controlador. Por isso, um ponto de medição convencional contém vários sensores, por exemplo, sensores de vazão, sensores de temperatura. É isso que acontece, gente, tem hora que você tem vários sensores, para cada variável, você poderia ter apenas um. Por exemplo, o sensor de vazão com medição de temperatura integrada. Então, você teria vários valores em apenas um cabo sendo transmitido. Resistência e interferência em influências externas sob sinal. A transmissão de dados a EOLINK é baseada no sinal de 24 volts, sendo por isso especialmente invisível a influências, insensível a influências externas. sensores EOLINK são conectados com conector M12 padrão, cabos blindados e respectivos aterramentos são desnecessários. Então, observe que é uma arquitetura mais barata, você não tem cabo blindado, é um conector M12 padrão e por utilizar um sinal de 24 volts, você não tem problema com interferências, diferente dos sensores com saída analógica, você tem que tomar todo esse cuidado. detecção de ruptura de cabo, com a EOLINK há uma transmissão simultânea de dados do processo e de serviços. O MESA detecta imediatamente a ruptura do fio ou curto circuito e é possível consultar os dados diagnósticos mesmo durante o funcionamento. Isso é uma grande vantagem para você ter o diagnóstico do sensor, se o cabo está rompido ou não, se está em curto, e isso em funcionamento você consegue ter essa informação. Há prova de manipulação também. Os botões de operação no aparelho podem ser bloqueados através da parametrização padronizada no aparelho. Dessa forma, não é possível um ajuste errado por parte do pessoal de operação. A documentação dos parâmetros é sempre possível. O que acontece, gente? Tem um sensor aplicado em algum local e com o IO-Link você pode bloquear essa função de parâmetros para só quem realmente é responsável pela manutenção daquele ativo, evitando que outras pessoas possam mexer nessa pantalização, nesse ajuste de parametrização. Um dado interessante desses sensores inteligentes é a questão do diagnóstico do sensor disponível, que é o PTI. é a porta qualificadora de informação. Aqui você vê o IO-Link analisando como se fosse um raio-x da máquina, de como estão os sensores. Então, você tem informação do status do sensor, se ele está ligado ou não está, se aquele sensor que está conectado é o sensor correto, isso tudo, você tem esses diagnósticos, se tem um curto ou não, e várias outras informações. aqui eu trouxe algumas opções de conexões disponíveis, opções de comunicação. Você tem o sensor com saída digital analógica que você passa aqui, é por uma caixa de passagem e leva isso para um cartão de entrada seja analógico. Então, aqui você tem uma comunicação unilateral, apenas de um sentido, o sinal do sensor sendo enviado para o PLC. isso é uma opção que existe. Outra opção é você trabalhar com sensores já que comunicam em redes específicas. Nesse caso, você consegue ter uma comunicação bilateral, você tanto manda informações para o PLC quanto você escreve no sensor ou em algum dispositivo. Isso requer uma estrutura dedicada, são sensores, válvulas de processo que devem ser dedicados para esse tipo de comunicação. com isso você se limita a opções de fabricantes tornando aqui o custo maior dos dispositivos. Então, essa aqui é uma configuração cara com custo maior. E é o que o IO-Link não faz. O IO-Link é um consórcio de várias empresas que buscam padronizar essa comunicação e tornar acessível as empresas e mais viável a aplicação. Aqui, na parte da direita nós temos a comunicação onde você tem uma remota de campo recebendo os cabos do sensor e aí dessa remota você comunica com o PLC. É legal? Sim, você concentra todos os sensores da remota e entretanto continua tendo uma comunicação em apenas um sentido. Você não consegue ver o diagnóstico desse sensor, você não consegue explorar todo o recurso que esse sensor tem disponível hoje com essa configuração também. O que a IO-Link vem trazer para nós é essa configuração aqui. Esse é uma remota de campo uma série IO-Link AL13 da série AL13 onde nós temos aqui nas primeiras portas a comunicação de rede que nós temos a rede de campo ou o fio de bus temos opções de comunicação desse master em EtherCAT em Ethernet IP em PROFINET em MODBUS e até também em PROFIBUS cada master vai comunicar em uma certa rede então é interessante identificar na sua planta qual o PLC que você usa qual o tipo de rede disponível para você poder fazer essa melhor especificação aí aqui embaixo nós temos a alimentação de 24 volts e temos uma porta IO-T essa porta IO-T você pode exportar os dados nos sensores também a grande vantagem aqui você observa que você tem uma comunicação indo para o controle o PLC o controle da máquina está garantido aqui pelo fio de bus e aqui você tem um caminho adicional um outro endereço de IP para levar essas informações para os softwares o software de gerenciamento de manutenção ou outros softwares de processo algum software de machine learning que você possa extrair os dados para poder estar utilizando esses softwares a EFM também tem um software o Smart Observer você poderia estar extraindo aqui essas informações indo para esse software de observação da EFM aqui na esquerda nós temos o conjunto de assessores comunicando aqui nessas oito portas esse Master é um Master de oito portas tem opção de oito tem opção de quatro portas ele é T67 então observe que aqui a comunicação já é bilateral você tanto envia escreve no sensor quando o Master recebe as informações de processo e de diagnóstico então você pode salvar os parâmetros desses sensores nessa porta e quando trocar esse sensor trocar um sensor novo automaticamente o Master irá escrever o sensor e você pode também fazer um cadastro de qual sensor está nessa porta certinho para evitar que uma pessoa instale um outro sensor que não seja daquela aplicação evitando confusão de instalar o sensor errado nessa posição você tem essa garantia também e é possível também expandir a gente pode ter entradas analógicas usando conversores você pode entrar aqui com sinal analógico também pode ter saída analógica também ou saída digital usando conversor você tem saída analógica pode conectar torre luminosa como essa para poder fazer identificação tem outros dispositivos que nós vamos mostrar mais para frente também e aqui um expansor um módulo expansor de entradas digitais você poderia adicionar um módulo de expansão em cada porta para poder expandir o número de IOs tecnologia de RFID também além de RFID já tem outros sensores prontos para IO-Link que você pode conectar direto aqui também interessante observar a comunicação em Y você mantém aqui a comunicação com o PLC da linha com o controle e manda informação para a sua infraestrutura de TI então você usa aqui o fio de bus para mandar para o controle e para a parte de TI tem disponível MQTT em HDDP JSON e JSON esses são os protocolos um dado interessante que apenas 5% das informações geradas pelos sensores são enviadas utilizadas pelo PLC 95% às vezes não são utilizadas isso é interessante usar esses dados gerados pelos sensores para exibir uma IHM para visualização para mandar para alguns computadores servidores para poder usar em software aqui trouxemos um vídeo para ilustrar e aí para avocer o e o 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 E aí E aí É isso pessoal, esse vídeo eu acho bem ilustrativo, ele mostra ali, é muito bacana a parte da instalação do IO-Link, a comunicação direta, sem necessidade de conversão, eliminações de cartões de entrada, quando você faz essa análise de custo-benefício, né? Entre um Master e o IO-Link que está extraindo todos os diagnósticos, maiores informações dos sensores. Quando você faz esse comparativo com o custo de um cartão de entrada analógico, ou outras remotas que não têm essa característica, você vê que ficam muito interessantes. E aí o vídeo exemplificou bem, a IFM já tem uma grande linha de produtos aplicados a unidades hidráulicas, e aí eu queria aproveitar essa oportunidade para falar um pouco de unidade hidráulica. Nós temos aqui um desenho da unidade hidráulica, aí eu trouxe aqui na imagem da direita alguns sensores que nós utilizamos. Vamos fazer a implantação do IO-Link nessa unidade hidráulica. Então, aqui tem até, nessa placa aqui central, um Master e o IO-Link, recebendo um módulo de expansão, recebendo aqui os sinais dos sensores e fazendo essa comunicação com o PLC. Para exemplificar, eu trouxe uma AL322, que comunica via Ethernet IP, onde estão conectados aqui um sensor de nível, um sensor de temperatura, um sensor de pressão, um sensor de vazão magnético, um sensor de vibração, um sensor que mede a umidade do óleo e um sensor que mede a quantidade de partículas no óleo. E observe que esses dois sensores, eles têm saída analógica. Então, nós usamos o conversor para entrar com o sinal em IO-Link no Master. Também estamos colocando aqui uma torre luminosa de um segmento para poder ajudar na gestão visual. caso uma das variáveis aqui de processo atinja os valores limites, podemos fazer uma indicação nessa torre luminosa, um campo, para uma fácil detecção no time de manutenção. E tudo isso, entre todas as informações, é enviado apenas por um cabo de rede, um cabo pelo protocolo Ethernet IP. E como é que nós fazemos isso? Beleza, escolhemos os sensores, o Master, que já comunicava, escolhemos o Master de oito portas, de acordo com a quantidade de sensores. Se tivessem mais sensores, nós poderíamos colocar um outro Master aqui do lado e fazer a ligação de um para o outro em cascata. E isso aqui, continuar com essa, e um deles mandando para o PLC. Então, beleza, selecionamos o Master e os sensores, como que nós fazemos agora para fazer a integração com o PLC. Então, convido vocês a entrarem no site da IFM, na parte de serviços, downloads. Aí tem aqui IO-Link, Setup Guide and Softwares. Entre nessa aba. Aqui vai abrir algumas opções de download. Em IO-Link Master e Startup Package, você faz o download do Startup Package voltado para o fio de bus, nesse caso aqui, Ethernet IP, e o Startup Package para a comunicação IoT via JSON ou MQTT. Seleciona o modelo e faz o download da pastinha aqui do Startup Package. Todas as informações que você precisa para fazer a comunicação estão aqui dentro. E aí, você fazendo o download, você vai fazer o download de uma pasta compactada, que dentro dessa pasta tem um subpasta de vários fabricantes de PLCs que comuniquem em internet. E aí você vai encontrar o arquivo .eds. Então, você pega esse arquivo .eds dessas pastas e coloca num PLC para conseguir fazer a integração, a comunicação. E nós temos nessas pastas também o arquivo, que é o manual de instrução de cada Master IO-Link desse, detalhando cada característica do Master e detalhes de interface. Além disso, tem várias apresentações mostrando também o passo a passo com a integração, com o software do PLC e todos os detalhes que você precisa para fazer essa integração. é muito simples e importante você também estar no site e de acordo com o sensor que você usa, por exemplo, esse sensor de vazão, você vai encontrar esse na área de downloads, esse IO-DD em formato PDF e tem aqui todas as informações do sensor. O número dele de identificação e o ID do dispositivo, cada sensor vai ter um ID, um número de identificação. e cada fabricante de IO-Link vai ter o seu número de identificação. Então, você faz todo esse cadastro. Esse sensor já está cadastrado com esses dados. Ao inserir ele, o Master vai identificar essas informações. E, além disso, nessa parte de baixo aqui, é possível ver quais informações que esse sensor vai disponibilizar via IO-Link. Nós temos aqui a vazão totalizada em litros, nós temos a vazão atual em litros por minuto e temos a temperatura em graus Celsius. Então, essas três variáveis estão sendo disponibilizadas no sensor por PLC, além da saída ALT2 e ALT1 disponíveis. Então, aqui você tem as words, em qual word estará cada informação disponível. E, de uma forma muito prática, você bate o olho e você já sabe quais informações e aonde elas estarão disponíveis. Além disso, gente, quem não acessou ainda o site da IFM no YouTube, o canal da IFM no YouTube, é muito interessante poder estar acessando, assistindo os vídeos da aba Vídeos em Português. Lá tem muitos vídeos interessantes, como esse aqui, integração Master IO-Link em Ethernet IP, que foi gravado pela minha colega Catarina Moura, que é engenheira especializada no suporte técnico. Esses vídeos no YouTube estão disponíveis, seja em Ethernet IP, PROFINET e outros protocolos, mostram como é simples fazer a integração dos Master IO-Link da IFM com esses PLCs que comunicam nesses protocolos. muito simples. Vale a pena acessar e ver como é fácil fazer essa integração. E nossa equipe de suporte, eu também estou disposto, estamos prontos para poder ajudar quem tiver alguma necessidade, precisar de um suporte para fazer essas integrações também. Então, entrando... Falamos um pouco de teoria, de o que é o IO-Link, que é uma comunicação ponto a ponto, que tem todas aquelas vantagens de redução de custo com infraestrutura, redução de custo com cabos, com o tempo necessário a mão de obra para fazer essas instalações. É um sinal forte, que não vai ter influência de fontes eletromagnéticas. Tem várias vantagens. Vantagens é a possibilidade de você trazer uma ligação em cascada e levar apenas um cabo de rede para o PLC. Aqui nós vamos falar um pouco de aplicações. Alguns exemplos de aplicações da indústria que possam ilustrar isso que nós estamos falando. Por exemplo, vamos começar pela mineração. Falando na mineração, tem que usar no processo muitas bombas e motores. Aqui nós temos demonstrado alguns motores. O que nós poderíamos utilizar com a IO-Link aqui? Poderíamos usar uma remota de campo dessa ou uma que vai dentro do painel e nessa remota fazer a conexão de sensores de, por exemplo, feedback de válvulas. Sensores que indicam se a válvula está aberta ou fechada ou até mesmo qual é o ângulo de abertura dessas válvulas. Como aqui no exemplo do sensor do item 5. Poderíamos estar instalando aqui nesse Master IO-Link sensor de vibração em IO-Link para monitorar a vibração aqui dos motores e das bombas. Poderia estar isso sendo monitorado também via IO-Link. Poderíamos ter um display também para indicar. É um display local. Esse display é muito bacana. É o E37, é o E3443. Esse display vai exibir os valores de todos os sensores que estão conectados a esse Master. Sem precisar de programação. plug-in-play. Então, vibração, temperatura. Esse sensor de vibração ele te entrega a temperatura também. Então, são duas variáveis. Mais de duas. Porque é velocidade, aceleração, temperatura, fator de crista. Várias variáveis no mesmo sensor sendo entregues. O sensor de feedback de válvula. E sensor de vazão também. A gente pressão. Toda essa linha de sensor de processo que a gente tem. Na parte de siderurgia, por exemplo, na parte de redução. No forno de cinta, por exemplo, é uma aplicação que nós temos bastante. Sensores, nessa parte aqui de, por exemplo, controle dos gases. Você precisa ter controle da pressão. Trouxe um exemplo aqui do PN2070. Que é um sensor de pressão. Você poderia estar conectando esses sensores de pressão no Niu Master. Por exemplo, que é o AL322 que comunica em internet IP. E aqui, o interessante, como pode ser uma área de difícil acesso, uma área quente, você poderia usar esse conversor, esse adaptador E3446, para extrair essa informação de pressão via Bluetooth e acessar um software da IFM. esse software você baixa no seu aplicativo de fazer download de softwares do seu celular e você tem acesso no seu celular de qual está sendo a medição dos sensores ali via Bluetooth. Isso é muito bacana também. Outra aplicação. Nesse sistema de refrigeração, você tem aqui várias bombas, motores, você poderia estar ligando. por exemplo, geralmente, esses sistemas que você tem que encontrar a vazão da água de refrigeração, você poderia usar um sensor magnético, IFM, esse aqui, por exemplo, é de duas polegadas, comunica em Eurink, você poderia conectar ele aqui na porta e ter informação da vazão no momento, ter informação da totalização do modo de água que passou ali, em um mês, por exemplo, poderia ter o valor da temperatura da água no momento e mandando todas as informações para o mar. E é bacana que ele pode detectar também vazamento. Se você tem uma variação do fluxo, com certeza é uma perda que está tendo e pode ser um vazamento. Informação importante. Sensores de vibração para as bombas, para os motores, para fazer esse controlamento e um display também para saber como é que está em campo essas variáveis. tudo comunicando em internet. Esse é outro exemplo de aplicação de Eurink. Em fornos, por exemplo, esse forno aqui, o forno Arco, você poderia ter uma remota Eurink AL1900 que comunica via Profnet instalado em um painel e essa remota recebendo informações dos sensores magnéticos que estão monitorando a refrigeração do forno. Poderia ter recebendo um sensor de produtividade para saber a qualidade da água com LDH100, por exemplo, que aqui utiliza água industrial para você saber se essa água está chegando com boa qualidade ou não, se poderia estar usando esse sensor. E também um conversor e o link. Esse conversor ele pega quatro termopar tipo K ou tipo J você insere esse termopar nesse conversor e esse conversor através de um cabo só você leva essa informação de quatro sensores ocupando apenas uma porta do Master Eurink. Muito bacana também. Questão aqui de economia de cabos. E é bacana que esses equipamentos realmente já são muito utilizados nesse ambiente de siderurgia e tem excelente qualidade. Já foi comprovado, os próprios fabricantes de máquinas já usam essas configurações. A parte da iluminação quente é um exemplo também da região de forno de reaquecimento que você poderia ter sensores de temperatura ligados em Rail Link sensores ópticos esse O1D100 que monitora onde está a barra que detecta o posicionamento da barra ao longo do caminho além de desalinhamento. Note que esse sensor está sendo protegido por esse encapsulado esse case e você tem uma refrigeração a ar ou água passando aqui dentro fazendo a refrigeração. Você também tem o sistema de refrigeração do forno que nós estamos usando aqui sensores magnéticos para monitorar a água e sensores de posição para identificar se a porta está aberta ou fechada. Tudo isso ligado no master conectado ao PLC através de apenas um cabo ou outro tipo de aplicação. Na iluminação a frio em formas de recosimento em caixa nesse exemplo aqui poderia ter também nós temos muitos sensores marcando aqui a posição das peças móveis que entram aqui nessa parte aqui. Então tem esses sensores que poderiam ser ligados no master sensores de fluxo que medem que o fluxo seja da água de refrigeração ou de gases os sensores para monitoramento da posição das válvulas como o IM5225 notem que tem várias válvulas no processo você poderia saber se a válvula está aberta ou fechada recebendo essa informação via IO-Link e sensor de pressão também esse aqui é um sensor de pressão parece com um manômetro tem um visor bem bacana para você identificar no campo de uma forma clara e ele também tem uma saída analógica e aí você pode pegar o sinal analógico entrar com ele no IO-Link e mandar todas essas informações via Profinet nesse caso do AL302 é isso pessoal hoje trouxe essas aplicações para vocês no nosso webinar espero que tenha sido uma experiência bacana para vocês eu fico à disposição para esclarecimentos que houverem e se tiver necessidade de mais informações estou à disposição também e fique atento a nossa agenda de webinars temos os próximos webinars serão benefícios da rede AAS na indústria de mineração e siderurgia dia 27 de 11 a importância da análise da qualidade do óleo dia 27 de 11 também você pode fazer sua inscrição no site da IFM IFM Brasil barra PT barra BR barra webinários 2020 é importante sigamos nas nossas redes sociais e como tinha comentado principalmente no YouTube tem bastante vídeos interessantes sobre essa questão de parametrização de sensores de comunicação nessa interface de comunicação com os protocolos de rede com os PLCs que comuniquem internet prof.net tem tudo isso pronto na internet pode facilitar no dia a dia é isso gente muito obrigado pela atenção muito obrigado por assistir o nosso webinar e ficamos à disposição muito obrigado tchau 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 tchau